Hoje nós vamos aprender a confeccionar o estandarte dos santos juninos, mas antes o repórter Pedro Henrique Rabello foi descobrir de onde surgiu o costume da festa junina e qual a influência desses santos neste período. Estamos no mês de junho, onde os principais santos são celebrados na nossa igreja. São eles Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Como as datas dos quatro estão no mesmo mês, tradicionalmente aqui no Brasil se realizam as tradicionais festas juninas, que tem características diferentes espalhadas por todo o país, mas a tradição foi importada de outro continente. Nas origens dessas festas juninas, da junção dessas tradições que vêm da Europa, muitas dessas tradições ligadas às festas juninas, por exemplo, a fogueira, foram festividades que foram cristianizadas. As cenas de aglomerações, danças, músicas e muita comida típica é uma tradição que o povo brasileiro sempre fez como forma de agradecimento à colheita produzida no campo. Ela foi aprimorada para os dias atuais, mas a essência da junção de duas tradições persiste até hoje. Une a festa, as tradições europeias com as tradições indígenas, por exemplo, as raízes, os milhos, as sementes, os grãos, eram elementos indígenas e que foram depois, é o fubá, que é uma tradição europeia, que trabalha com os elementos, com esses grãos, com as tradições da cultura indígena e transforma no pé de moleque, na pipoca e tantos outros elementos. Santo Antônio, São João e São Pedro, nós vamos falar sobre as características dos três e vamos começar por aquele que é conhecido por ser o santo casamenteiro, mas a história não é só essa, ele foi muito importante, principalmente quando ajudou os mais necessitados. Era um homem muito religioso, ele era um homem muito religioso, ele era um grande pregador, itinerante, combatia diversas heresias e utilizava como arma a palavra de Deus. Além disso, de ter esse vigor no anúncio do Evangelho, de enfrentar muitos tiranos, que eram governantes da época, que oprimiam o povo com impostos e tributos, multas. As pessoas já empobrecidas eram encarceradas porque não tinham condições de pagar as suas dívidas. Então, Santo Antônio, esses são dados históricos, ia defender esse povo. Então, daí essa devoção do protetor, dos pobres, das pessoas mais simples, mais sofridas e mais humildes. Tem também a tradição do pão de Santo Antônio, uma fé popular que significa fartura e bênçãos para um ano sem dificuldades. Quem pega o pão abençoado no dia 13, na festa de Santo Antônio, põe num saco de farinha e guarda durante o ano inteiro, para que nesse voto não se falte a comida, a refeição, o trabalho. Ou seja, eu acredito que tudo aquilo que é necessário para a pessoa viver, seja a sua proteção da casa, da família, do seu negócio, do seu trabalho. Mas, principalmente, não falte o alimento para os pobres. Agora vamos falar sobre São João Batista. Ele foi o precursor de Jesus. Isso significa que ele veio antes para preparar todo o caminho para que a missão sagrada fosse cumprida. É aquele que, desde o início até o fim da sua vida, ele ofereceu o seu testemunho em favor do ensinamento de Deus, em favor da causa de Deus. Então, São João Batista é também aquele que pregou a verdade. E a verdade teve um custo, o custo do seu martírio. Pela sua importância, a igreja quis celebrar o dia de São João em duas datas, no seu nascimento e na sua morte, o que não é comum entre os santos. A data de natividade é celebrada no dia 24 de junho e a data do seu martírio é em 29 de agosto. O costume é a igreja celebrar apenas a data de morte, que significa o nascimento da vida em Deus. Já São Pedro é conhecido por ter as chaves do céu. É um santo de muita crença popular, já que foi o primeiro a ser chamado por Jesus, quando deixou de ser um pescador comum para se tornar um pescador de homens. Outras características marcaram a trajetória de São Pedro. Tem a questão da chuva, né? Manda chuva, São Pedro, né? Então, tudo isso aí da porta, de controlar a porta, da chuva, está ligado também à tradição ainda das pessoas que se organizam a sua vida social no espaço rural. Para nós, Pedro é considerado o primeiro papa, chamado de primos interpares, o primeiro entre os doze. Recebeu, então, uma responsabilidade de conduzir a missão de Jesus na igreja. Tanto que o seu nome é Simão na Bíblia. Depois foi mudado por Jesus como Pedro, né? De cefas, de rocha, recebeu as chaves no sentido de uma missão, uma responsabilidade de guardar, de conduzir, de continuar a missão de Jesus. O guia da igreja, São Pedro, foi digno até no momento da sua morte. Ele não quis ser morto como Jesus, pois sabia que não estava à altura do Filho de Deus. Por isso, morreu no mesmo lugar, na cruz, mas de cabeça para baixo. E não podemos esquecer de São Paulo, em que é comemorado no mesmo dia de São Pedro. Também chamado de apóstolo Paulo, ele foi o maior responsável pela expansão do cristianismo no ocidente. Quatro santos no mês de junho, e que são lembrados todos os anos nas festas juninas. Cada um com a sua importância, que merece ser valorizada por todos nós. Obrigada pelas informações, Pedro, Henrique e Rabelo. Sempre muito importantes para compor um pouco mais o nosso ambiente aqui, nos trazendo sempre curiosidades. E agora a gente parte aqui para o nosso artesanato. Estamos recebendo a Osana Fernandes pela primeira vez aqui em casa. E numa ocasião especial. Sim. Já pegou um chapéu ali para ficar caraca também? Sim, para ficar bem legal. Se sinta em casa, viu? Obrigada. Seu trabalho é lindo e está ilustrando aqui o nosso ambiente, desde o comecinho do programa. Estandardes, é assim mesmo que fala? Sim, é um estandarte. Isso, exatamente. São bandeiras, eu posso chamar de bandeiras. É, bandeiras juninas. De forma mais simples aí, a gente tem os três santos juninos. Sim. Em que celebramos neste mês de junho, então, São Pedro, São João e Santo Antônio. Sim, e a homenagem do dia vai ser Santo Antônio. É o que a gente vai fazer hoje. Exatamente. E é um trabalho difícil, fácil? Não, aqui eu trouxe materiais simples, acessíveis e que todo mundo pode fazer em casa. Do jeito que a gente gosta. Exatamente. Vamos começar, então? Sim. Olha, eu trouxe aqui sugestões. Ok. Não existe uma medida correta, falar assim, é uma medida certa, eu preciso fazer assim. Não. Criei o meu molde a partir de folha sulfite, que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem. Essa folhinha do caderno do fio, se não tiver... Ou mesmo aquele rascunho. Exatamente. Não vai usar mais, dá pra fazer. Trouxe medidas, então, de uma folha. Cortei as pontinhas e fiz uma bandeira. Então, usou a folha inteira, só fez o pique ali nas pontinhas. Esse é um tamanho que eu vou fazer aqui, mas se você quiser fazer uma maior, use duas folhas. Então, você pode usar a criatividade e a medida conforme você quer e colocar no seu ambiente. Às vezes, uma bandeira muito grande não vai dar certo, faça uma menor. Então, o material que vamos usar aqui é o feltro, todo mundo conhece. Fácil de encontrar. Juta também, que é muito fácil. Trouxe essa madeirinha que chama cavilha. Fácil de encontrar também? Sim, com certeza. Essa aqui tem dois modelinhos, ela assim, quadradinha e arredondadinha. A cilíndrica, que bacana. Você pode comprar em casa de materiais de construção, casas de bricolagem, então é fácil de encontrar. Se eu não tiver, eu posso usar aquele palito de churrasco? Sim, a varetinha de bambu, com certeza. Bacana. Ou seja, não deixe de fazer. Não deixe de fazer, porque aqui é fácil e prático. Bom, aqui eu trouxe também algumas fitinhas, porque como o momento é muito festivo e a gente quer uma coisa bem colorida, vamos fazer aqui a imagem. Ah, como que eu vou conseguir a imagem? Esse aqui é um trabalho que nós fazemos no ateliê, que é um processo de sublimação. Certo. Só que, ah, e se eu não tenho isso em casa, né? Você pode imprimir. Pode imprimir uma imagem, recorta do tamanho que você deseja, ou também, hoje já tem no mercado vários tipos de tecido que já vem a imagem. E é só recortar, então? É só recortar e vamos fazer. Lembro você aí de casa que a gente está te dando essas dicas para que você tenha uma festa junina aí na sua casa, mas de uma forma mais colorida, mais alegre. Essas bandeiras, os estandartes dos Santos, dos Três Santos, podem enfeitar e compor o ambiente aí na sua casa mesmo. E você vê que é muito fácil, muito barato para fazer. Não tem segredo, né, Osana? Não, não tem segredo. Assim que é bom. Até quem não tem habilidade vai conseguir fazer. Aí. Olha só, eu vou pegar, eu trouxe aqui os materiais, além do feltro, eu trouxe também a juta, a juta, desculpa, a chita. A gente tem a chitinha e o chitão aí, no caso. Esse aqui é o chitão. Chitão. O chitão, eu fiz um corte aqui bem simples, com aquelas medidas que eu já passei, que vai de... De 30, certo? 30 por 20. 30 por 20, então. Só à medida que você não precisa comprar muito tecido, às vezes um tecido que você já tem em casa e pode reutilizar também. Se não tem a chita, não tem a juta, não tem o feltro, às vezes tem aquela calça disso que você não usa mais. Aquela velhinha. Então, use ela. Aqui eu fiz um composê que é a juta, o chitão e a imagem. Ficou linda. Independente de ser tecido ou não, coloque a imagem. Aqui, vamos finalizar aqui com o feltro. Que é uma outra opção que a gente trouxe. Pra deixar mais engraçadinha a nossa bandeira, vamos usar bastante fitas coloridas. Certo. Então, eu trouxe várias opções. Use as cores que você tem em casa. Essas daí ficaram bem bonitas. Se em ter todas as cores, às vezes só tem uma, faça um arranjinho também com uma cor só. Sim. Então, como eu vou medir essa fita? Mas não tem regra também. Não, olha só. A gente só vai dar uma ideia aqui pro pessoal. É só uma sugestão. Legal. Você vem aqui. Vamos. Um pouquinho maior que os 30 centímetros. Uns 40. Aqui vai dar mais ou menos uns 40 centímetros. Deixa ela só sobrepassar ali, né? Ela passar um pouquinho da medida porque você também vai deixar ela mais ondulada. Isso, olha só. Cortamos as nossas fitinhas. Certo. Geralmente, eu prego uma por uma, mas eu descobri que isso é muito demorado. E pra quem sofreu tanto. E a gente quer praticidade. Então, eu vou dar simplesmente um nó. Ah, facinho. E vamos fazer uma outra coisa que é muito fácil, que é usar cola quente. Verdade. E tem que ser cola quente mesmo, nesse caso. Bem quente, por favor, porque senão não vai colar. Aqui eu usei umas fitinhas de feltro também pra fazer as hastes. Tudo presa com cola quente mesmo. Tudo com cola quente. E não tem medida, né? Vai testando. Não, não. Por exemplo, às vezes você não encontra essa espessura de cavilho. Então, se for mais fina, vai mudar as medidas. Certo. Então, use conforme a que você já tem. Não vai sofrer, porque não tem uma medida aí corretinha. Sei. Ok? Vamos decorar mais? Vamos. Então, qual que é a ideia? Olha, a ideia é trazer umas florzinhas. Você viu aqui que estão as florzinhas? Sim. Eu trouxe elas prontas. Aham. Mas, porém, como que eu faço essas florzinhas? É só enrolar? Ai, que fofura. Vamos fazer uma rapidamente? Vamos fazer uma rapidinho. Olha só. A gente que trabalha com tecido, sempre sobra tecido. Sempre sobra um pedacinho ali, outro aqui. Exatamente. E esses daí tão lindos, xadrez. Olha só. Isso aqui são cortes de peças que você vai fazendo e vai sobrando. Então, não joga fora. Faça florzinha. A partir de hoje vamos fazer flores. Olha só. Vamos fazer desse xadrezinho? Vamos. Aqui eu quero fazer duas flores. Dobrou ao meio. Dobrei ao meio. Então, é um tecido retangular. A gente dobra ao meio. Não tem muito segredo, não. Cortar círculos? Um circulozinho simples, sem muito... Dois círculos, então. Aí, como vai sair duas florzinhas, só vou contornar. Ah, você vai fazendo como se fosse um caracol ali. Exatamente. Em volta. Só isso? Só isso. E como que monta agora? Vamos montar? Vamos. Agora vamos usar a nossa cola quente. Vamos tirar aqui. Tudo a gente tem como base, então, a cola quente. Isso. Para esse trabalho. E é muito simples a gente ver aqui que, na verdade, só falta colar. Já está o processo pronto. Já riscamos, já cortamos. Não vamos sofrer. Agora vamos fazer a nossa decoração. Sim. Ó, um fiozinho. Bem pouquinho. Para não queimar o dedinho, porque cola quente, além de ser muito boa, ela queima os dedos. Já foi que é calejada. Aí você pode enrolar, enrolar. Sem regra. Bacana. Bem tranquilo. E aí você fez três ali, né? Um para cada... Um para cada santo. Legal. Bonitinho. E aí, depois de terminado esse processo aqui, a gente só precisa, então, pendurá-lo. Exatamente. Agora vamos amarrar as fitas, fazer a colagem final aqui dos nossos enfeites. E decorar aí de acordo com o seu gosto e com a criatividade. Exatamente. O importante é fazer. É muito simples mesmo. Você aí de casa viu que é simples de verdade. Esse detalhe da flor dá um toque especial, né? E aí a gente só colaria isso daqui e tá pronto. Exatamente. Então é muito simples mesmo. Agora é só amarrar a sua fita aqui e fazer as colagens. Ótimo. Podemos fazer? A gente vai deixar... Já dá pra ter uma ideia, assim. Pode ficar tranquilo. Pessoal de casa, tem certeza que já pegou. Já prenderam. Com certeza. Agora é só pregar e tá tudo pronto. Tudo pronto. Mais algum detalhe? Não. Não. Aí eu trouxe algumas sugestões. Por exemplo, eu não tenho tecido, eu não tenho material. Não tem problema. Mas eu consigo imprimir. Então faço um lindo estandarte. Vamos mostrar então as que estão prontas aqui. A gente tem essa de São Pedro também, que utilizou a Juta e tem um detalhe especial aqui. Essa aí chama Cianinha, que é um outro material que nós trouxemos. E tem aquela que comentou aqui, São João e São Pedro, que são, então, por impressão. Sim, você pode imprimir e pintar. Colocar toda criança, toda família para interagir. A família toda. Muito obrigada, viu, Osana, pela participação aqui em casa. Foi muito bom tê-la aqui. E aí E aí E aí E aí